Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Faz Bonsai. No vídeo de hoje trago pinos silvestres, aquele pinos que nós cortámos aquelas ramas de sacrifício e cabe-nos agora fazer uma seleção aqui destas gemas. Está aqui um conjunto de gemas a nascer muito nas pontas, muitas gemas e isso depois vai fazer com que haja engrossamento desnecessário. Por isso está na hora, vamos fazer já aqui uma seleção de gemas. Também vamos já pronunciar um pouco mais este movimento do tronco. Anunciá-lo um bocadinho mais para um lado e depois para o outro. Vamos lá ver como é que isto vai correr. Então vá, vamos trabalhar. Vamos pegar numa pinça e vamos começar por fazer uma pequena limpeza aqui nesta rama. Uma limpeza e para além de limpeza de agulhas, vamos fazer aqui uma limpeza de pequenas gemas que aqui estão. As que nascem para baixo vamos tirar. Esta aqui vamos tirar. Está aqui uma nascer para o lado, por isso vou tirar esta aqui também. Aliás, estas duas, esta e esta. Tirar aqui, tirar aqui estas agulhas de baixo. Vamos aqui aclarar um pouco toda esta zona. E agora temos, temos uma geminha aqui atrás, vamos deixá-la ficar. Aqui deste lado, deste lado aqui, temos aqui gemas que nascem para cima. Para já vou retirá-las. Agora esta nasce para o lado. Tirar esta que nasce para cima. E também há esta que nasce para cima. Vou retirá-la. Assim vamos evitar que haja aqui um engrossamento. formando aqui o chamado, a chamada roda de carro. O que aconteceu nas outras ramas, quem vê os vídeos, o vídeo anterior, quando eu cortei, estas ramas estão aqui, lá em baixo. Essas ramas ficaram com, eu deixei-as crescer assim livremente, e ficaram com o efeito roda de carro. Que é aquele engrossamento, que depois fica muito mal. Se quisermos continuar a árvore, fica muito mal. E fica feio, fica ali com uma condicidade invertida. Agora aqui na tesoura, será mais fácil cortar esta aqui. Pronto, temos aqui uma gema. Uma gema. Temos aqui outra gema. Vamos retirar aqui algumas agulhas. Isto é tão tenrinho, a árvore é tão pequenina, que por vezes há algum receio em trabalhá-la. Temos aqui, então, uma vela aqui atrás, outra aqui, outra aqui à frente e outra aqui. E vamos deixá-la ficar assim. Esta rama, vamos deixá-la ficar assim. Temos aqui uma gema a nascer, nasceu aqui uma. Esta gema vai nascer no mesmo nível que esta, por isso eu não vou querer esta gema. Isto vai ser uma traseira. Esta vai ser uma traseira. E por isso aqui, não quero nada. Mais. Ah, queria-vos mostrar como o punheiro é novo. Está aqui, arrebentou aqui uma gema no próprio tronco, aqui muito mais em baixo. Eu vou deixar ficar, até porque vai ajudar a engrossar mais ainda o tronco. Por isso, vou deixá-la desenvolver. Vamos aqui fazer a limpeza, então, a esta rama. Tirar aqui umas agulhas. Fazendo já aqui uma pequena limpeza. E agora vamos selecionar. Ora bem, esta rama tem que torcer assim um bocadinho. Porquê que tem que torcer assim um bocadinho? Porque tem aqui duas gemas. Uma, duas. Mas provavelmente poderão ser estas as duas gemas que vão continuar. A formação desta rama. Por isso, vamos. Como eu quero. Como eu quero. Virá-la assim. Vou tirar estas gemas. Esta gema. Esta gema. A gema de cima. Vou fazer aqui uma seleção já. Tenho que ver bem. Se aqui vai ficar alguma gema em baixo. Aqui está bem. Se aqui tem uma gema. Aqui tem outra gema. Vou tirar esta aqui de baixo. Porque tem uma lã acima desta. Esta aqui. Mais forte até. Por isso. Esta aqui de cima. Vou tirá-la também. Tem uma, duas, três. Tenho aqui três. Vou tirar estas mais fracas. Esta. E esta aqui. E vou deixar ficar esta gema que está aqui deste lado. Cortar aqui com a tesoura estas agulhas. E agora vamos fazer uma limpeza de agulhas. Aqui continua a haver gemas a mais. Gemas a mais. Vamos tirar esta também. Esta fica. Aqui temos duas gemas. Uma. Uma, duas. Vou tirar. Vou tirar esta aqui de trás. Pronto. Ficando só. Ficam aqui estas quatro gemas. Ou para continuar com esta. Aqui. Ou para continuar com estas aqui. Mesmo aqui atrás. Esta aqui. Vou tirar. Tem duas gemas. Vou tirar esta. Tirei esta aqui. E aqui também tem duas gemas. Vou tirar esta aqui. Agora deixem-me ver. Esta aqui. Que é mais fraquinha. Pronto. Já está selecionado. Agora. Vamos à parte de cima. Na parte de cima. Tenho aqui uma gema que é importantíssima. Esta aqui do lado. Aliás. São duas. E porquê que é importante? Porque me vai dar aqui a minha segunda. Minha segunda rama. Esta rama lateral. É esta gema aqui. Aliás. Tem aqui uma série de gemas. Vou já aqui selecionar uma traseira. Ora. Quero baixar isto aqui. E quero levantar isto. Assim. Ok. Vou fazer melhor. Vou já colocar aqui este arame. Colocar aqui este arame. Está bem? E agora aqui. Vamos. Fazer. O tensor. Ok. Boa. E esta rama aqui. Como eu disse. Queria torcer um bocadinho. Para que as gemas ficassem direitas. Ora. Para que as gemas ficassem direitas. Vou tentar colocar aqui o arame. ver se consigo tirar daqui esta agulha. Depois ficam amarelas. Ficam feias. Cá está. Pronto. Vamos colocar então esta rama assim. Já está direcionada. Esta. Também já está direcionada para este lado. Vamos ter que depois aramar e fazer o movimento para aqui. E agora temos que fazer o movimento desta rama. Esta rama também é ligeiramente. Quero só um pequeno girozinho. Se é um pequeno giro. Ela ainda é nova. Por isso nem sequer vou aramar. Ela depois já se arama. Vamos deixar as ramas nos lugares que queremos. Por isso queremos uma rama. Aqui esta. Ah está bem posicionada. Logo vou tirar. Ops. Esta. De baixo. Correto. Está bom. Esta é que vai ser a rama. Tem duas. Vou selecionar uma. Pronto. Selecionei uma. Agora. Tenho aqui atrás. Tenho aqui atrás. Uma. Que vai servir. De rama. Também. Traseira. Traseira. E outra vai. Seguir. Este. Caminho. Aqui. Vou. Para vocês. Isto vem para aqui. Assim. Esta rama sai. Lateral. Tem uma traseira. E agora quero que a árvore. Siga. Neste caminho. Por isso. Se eu quero que ela vá por este caminho. Eu vou retirar. Estas. Brotações. Porque senão vai ficar aqui. Muita. 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 Brotação. Desnecessária. Tenha que ter cuidado. Em deixar. A brotação. Que eu. Necessito. Para aqui em baixo. Temos. Tenho que ter cuidado. Uma série de agulhas. Que podemos retirar. Desculpem. Estar com. A câmara virada. A câmara. A árvore virada. Para mim. Mas. Eu tenho que. Ter a perceção. Daquilo que eu estou a fazer. Há aqui outra situação. Há aqui outra situação. Que eu vou. Ter que. Eleger. Ou selecionar. Esta também vou. Tirar. Vejam. Temos. A rama que vai ser lateral. Tem uma traseira. E é que vai continuar a árvore. Agora. Será que é que vai continuar a árvore? Ou será aqui. Esta. Ramificação. Estas ramas. Isto tem. Muitas. 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 Torna-se. Complicado. Mas. Não. Impossível. Temos que decidir. Aqui o que vou fazer. Vou deixar crescer aqui uma rama. Nem que depois tenha que cortar. Só que vou selecionar. Vou selecionar aqui. Brotações. Vão crescer. Vão crescer assim duas ramas. Uma para cada lado. E eu depois mais tarde decido. E eu depois mais tarde decido. Vou fazer aqui uma limpeza. destas agulhas que estão em cima do substrato e pronto posso fazer aqui o seguinte vou tirar aqui mais uma gema, está aqui uma não duas, são tantas uma duas, pronto, fica aqui só uma posso fazer o seguinte como vai girar assim vai girar, vai girar, a parte da frente vai girar assim esta, como vai crescer para trás posso deixá-la como rama de sacrifício, porque depois ao cortar fica fica escondido aqui, por isso eu posso deixar esta rama como rama de sacrifício e esta aqui vamos continuar a árvore formando a partir desta desta gema não vou mexer mais precisava aqui se calhar de um aramezito mas estou a ver que tenho aqui um arame muito grosso para o que pretendo fazer ou não vamos tentar metê-lo aqui prender aqui prender aqui o arame e como quero rodar como quero rodar para este lado eu vou enrolar, aliás até vai ao contrário de como é como estava aramada a última da última vez ora vai passar aqui por detrás só e vamos então já encaminhar assim para que fique aqui uma rama continuação desta árvore e tem aqui uma traseira e esta vai ser rama de sacrifício se calhar que eu estou muito próximo da se calhar estou muito próximo aqui das câmaras vou-me afastar um bocadinho e já explico melhor e já me despeço pois bem temos então aqui o nosso o nosso pinheiro ou o nosso pinos pinos silvestres vou colocar aqui a rama corretamente pronto vou aqui uma torçãozinha pequena então como eu dizia ao bocadito e agora se calhar dá para ver melhor temos aqui uma brotação que que eu vou deixar crescer até para ajudar a engrossar o tronco tenho aqui a minha primeira rama a primeira rama não aramei ela está aliás as gemas estão mais ou menos posicionadas naquilo que eu pretendo dos padrões provavelmente vou ter que chegar a rama ligeiramente à frente mas isso tem tempo a rama de trás fiz uma limpeza deixei duas e outras duas mais tarde vou decidir com quais é que vou ficar mas estas quatro gemas tive que aramar a rama para poder colocá-la já na direção certa depois passei à parte de cima à parte de cima da árvore à parte de cima da árvore onde tenho aqui uma segunda rama esta vai ser uma das segundas ramas aqui tenho uma traseira e depois tenho duas ramas que deixei uma que vai continuar a árvore vamos continuar a formar a árvore e outra que nasce para trás que vou deixar como rama de sacrifício vai crescer vou deixar crescer à vontade para que engrosse todo o conjunto da árvore pronto é este aqui o trabalho de hoje com este pino silvestre espero que tenham gostado dê-lhe um gosto clique aí no sininho para receber as notificações quem entrou de novo no canal subscreva-se faça parte aqui desta família isto agora acaba por ser já uma família já somos baixados e por isso um abraço e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto